Música Olá amigos do blog charutos.com Mais uma vez com vocês a cabeça voante do Facebook, do Youtube e do Instagram Thomas Zimmer, palmas por favor auditório, palmas, palmas, palmas auditório Obrigado, obrigado Estamos aqui novamente, esse é um vídeo em homenagem aos meus amigos fumadores de charutos off Cuba Rubens de Oliveira e Renato Fraile, grandes amigos aí Sei que às vezes a gente fica cutucando um outro aí, coisa horrorosa né Mas no bom sentido a troca de experiências é muito bacana Hoje eu vou fumar um charuto que é um dos líderes de vendas de off Cuba Tirando os brasileiros no Brasil É o charuto Gentili Foco aqui câmera É o Gentili, esse é o Gentili Robusto E esse charutinho ele é feito na Nicarágua Essa capa é do Equador, olha que capa bonita, é a capa abano do Equador E os fumos vem da Nicarágua e da República Dominicana Então eu acredito que seja um charuto mais leve É um charuto muito bonito pessoal, ele tem uma oleosidade bonita Muito interessante essa oleosidade que eu gosto muito, não gosto de charuto seco, fosco É muito bem construído Vamos cortar esse charuto aqui, que nem o Rubens fala que é para cortar, é para tirar só o mamilo aqui, bem pouquinho Vamos ver se dá certo Vamos ver se o Rubens aprova o corte Olha lá, corte à la Rubens E deu certo Ficou um pouquinho torto Não, ficou legal, ficou legal Gostei, gostei Deixa eu ver o fluxo O fluxo super solto pessoal Aqui a seco Só aroma de tabaco mesmo Então, só gosto de tabaco Na boca não teve nenhuma picância ainda, geralmente você pega um cubano Você vai cortar principalmente um D4, né Rodolfo? Você pega um D4, você vai cortar ele, você fuma ele a seco Você tem uma ligeira picância na boca, né? Um multicrisso e tal Vamos ver esse charutinho aqui Vamos acender ele Ah, é importante dizer que é um charutinho de R$19, R$20, mais ou menos isso, né doutor? Mais ou menos isso Custo-benefício é pra fumar no dia a dia muito legal Vamos ver como ele vai ser aceso Quero ver também como ele queima, se ele queima certinho A função desse cara É realmente É um charuto que era o que eu esperava, né? Era um charuto leve Fresco, sem aroma de café, de couro, que seria uma fortaleza de charuto mais forte, né? É um charuto que iniciante pode fumar tranquilamente Ele tem um fluxo fácil Ele não amarga, ele não pega na garganta, na boca O charuto é bem honesto pelo preço Gostei bastante O fluxo dele é um fluxo muito bacana Fluxo solto Mas não... Às vezes eu pego algum charuto só Ficou uma parte que eu tô fumando um canudo Você puxa, entendeu? Horroroso O fluxo aqui, ele é muito bem dosado Tá muito legal o fluxo desse charuto Vou mostrar o fluxo dele, Camiracuco, peraí Prepara aí Fluxo muito gostoso Ele é um fluxo solto, mas ele é um fluxo gostoso Muito legal o charuto Vamos voltar no finalzinho desse charuto Pra ver se ele evolui em sabor Ou pra ver se ele intensifica esses sabores frescos aqui Tô curioso pra saber Até daqui a pouco Ó pessoal, voltei aqui pra gravar o finalzinho desse charuto O charutinho ele deu uma evoluída aqui Sentiu um pouquinho de pimenta Mas muito legal, ele continuou bem fresco Com um pouquinho de pimenta no final Charutinho que vale bastante a pena É... Vamos dar uma nota pra ele aqui de off-cuba Eu acho que ele vale uma nota aí 8,5 Custo-benefício muito legal É... Fumada boa Cinza bem compacta Muito bem construído É... Rodolfo tá aqui fumando esse charuto comigo Você quer fazer alguma consideração dele, Rodolfo? Gostou? Pode ser, gostei Pode ser, gostou Consideração do Rodolfo é gostei, pode ser Valeu, gente Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo Até a próxima Um abraço aí pro pessoal que vota no 13, né? 13 é o número do capeta Ó o Fernandão aqui Cabeça flutuante também Vem aqui, vamos ler o futuro nessa cabeça aqui Oh... Não esquece de agradecer Isso, valeu Um grande abraço Até os próximos vídeos Nos sigam no Facebook Thomas Zimmer E Fernando Magalhães Charuto.com Um grande abraço Tchau, tchau Beijo do Gordo Beijo Uou! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau